Música Eficácia do pagamento direto do FGTS é reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça que também assegura à União cobrança de outras parcelas. Sob a sistemática dos recursos repetitivos, no tema 1176, a primeira sessão do STJ reconheceu que são eficazes os pagamentos de FGTS realizados diretamente ao empregado após o advento da Lei 9.491 de 1997, em decorrência do acordo homologado na Justiça do Trabalho. Asegura-se, no entanto, a cobrança de todas as parcelas incorporáveis ao fundo consistente em multas, correção monetária, juros moratórios e contribuição social, visto que a União Federal e a Caixa Econômica Federal não participaram da celebração do ajuste na via laboral, não sendo, por ele, prejudicadas. Com a tese repetitiva fixada, recursos especiais e agravos de recursos especiais poderão voltar a tramitar, seja no STJ ou na segunda instância, após ficarem suspensos à espera do precedente qualificado. Na primeira sessão, o relator, ministro Teodoro Silva Santos, explicou que a redação original da Lei 8.036 de 1990 previu o pagamento de algumas parcelas do FGTS diretamente ao trabalhador, como o depósito do mês da rescisão ou pagamento da multa de 40% do fundo por demissão sem justa causa. Entretanto, a Lei 9.491 de 1997 alterou o artigo 18 da lei anterior, determinando que todas as quantias devidas pelo empregador fossem depositadas na conta vinculada do trabalhador. E mesmo com a lei estabelecendo a necessidade do depósito de todas as parcelas do FGTS na conta vinculada, o relator explica que muitos acordos foram firmados em processos trabalhistas, determinando pagamentos diretos ao trabalhador, o que, em muitos casos, não foi comunicado à Caixa Econômica, levando à proposição de execução fiscal contra o empregador para cobrança do FGTS. Teodoro Silva Santos afirmou que os acordos homologados são irrecorríveis e fazem coisas julgadas materiais, sendo sujeita apenas à ação rescisória perante apreciação da própria Justiça do Trabalho. Sendo assim, no entendimento do relator, não cabe ao STJ ou à Justiça Federal competência jurisdicional para adentrar no mérito da decisão homologatória para corrigi-la ou desconsiderá-la e, assim, reconhecer a ineficácia do pagamento feito em desacordo com a determinação legal. No voto, o relator também declarou que o cenário não afasta a obrigatoriedade do pagamento das parcelas do FGTS pelo empregador e que, como União e Caixa Econômica não participaram do acordo, as mesmas não podem ser prejudicadas pelo acerto entre patrão e empregado.